É, isso é o gorro, é o dia dos pais, olha como é que está isso aqui, olha, o lotado, é a música do atalho. O gorro, o dia dos pais, daquela passando, de berada passando, é, o bocadão, o dia dos pais, daquela passando, é, deveria ser madrugado, é o homem que está, o barro, é, o barro. Barro, 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 barro. É, o barro, 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 barro. A piscina ali está lotada. 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 A bigamia que funciona por aqui. Opa, pessoas vendendo chinelo. Olha para ali. 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 Uma fila desgraçada para poder sentar. É, tudo misturado É, tudo misturado Agora vamos tomar um mingau aqui É, o Gui não é que o Gui não se move pra nada Se der vontade de mijar ele se laça todo É Tá contando a buxufa, irmão Tá contando a buxufa, pode ser outro Entendeu o negócio pra acabar Não, não quero frio Eu quero frio Eu quero frio Por isso que eu vim pra cá Eu quero também desse nome dele Seu bateria Frio de milho É isso? Qual de milho? Tá preparando aqui o mingau E a benção vai ser grande, né? Tá Aleluia Jesus é bom, né? Peraí, do jeito que eu quero, irmão Meu Deus, é desse jeito aí O negócio aqui tá grosso E esse não precisa nem assaltar, né? Não, tá frio É, tá bom Tô gravando aqui, viu? Tô gravando assim, ó Vai pra cá, pessoal? Dois Dê outro pra ela Tudo bem, meu filho? Maravilha? Jóia? Maravilha É, tá frio É, pagamos o outro falando aí, ó Você viu o que veio aqui? Não, eu não entendo o outro É, paga Paga É, peraí, peraí Aqui tem um Essa semana nós passamos aqui Acho que o marido tava aí Ele veio com um café Um que ainda é todo torquinho Ele deu café, ele jogou fora Não, não tá aqui toda semana? Não, é a segunda vez que eu venho aqui Tem até castanha ali, ó Você tem vasilha pra não levar um pouquinho aí, não? É, o pulmudo Quer? Quer? É pra ele? O Vasco vai patrocinar o mundo E tá querendo comer o mingau ali, ó Rapaz, esse cabra aqui Se ele fizer vontade de mijar Ele tá lascado E tá ali, ó Amém Amém